Tem em Porto Fejeira hoje uma montidão que aguarda fãs da região, qual a expectativa para o show de hoje? A expectativa é muito incrível, a galera interior de São Paulo sempre muito querida comigo, sempre me recebe super bem, quente caloroso, sempre me recebe bem animado, então hoje não poderia ser diferente, então tem expectativa lá em cima. Maravilha, você veio em um show de rádio faz um tempinho já, e eu lembro que no rádio a gente estudava suas músicas desde o começo, e agora você vota um dos maiores artistas do Brasil, como é que é vir em um show de rádio e agora vir, saindo ou não, acompanhando esse show? Acho que faz parte do processo, a gente tem que entender que aquele show de rádio é um degrau que a gente tem que subir, para que vários shows de rádio aconteçam, e aí você vai subir degrauzinho por degrauzinho, e chega uma hora que você acaba colhendo tudo que você plantou nesses shows de rádio, nesses trabalhos, então hoje a gente está colhendo realmente o que a gente plantou naquela época, isso é muito importante. Maravilha, muito obrigado, quero deixar um abraço aqui para o Renan Muxidi, os confrontantes, o Lucas Magalhães que está gravando, e o Beto. Beijo pra todo mundo aí, estamos juntos sempre. Beijo pra Porto Ferreira, amanhã é aniversário. Já estou sabendo, parabéns pro Porto Ferreira, estamos juntos, Deus abençoe vocês, até o ano que vem, se Deus quiser. Obrigado, Gustavo, valeu.